O abraço do Nezico. E o abraço do Fiico. Nós cantando esse modão, modão raiz, bacana, né? É isso, é o modão bom da gente ouvir, da gente cantar, né? É o sertanejão mesmo, né? É sempre para toda a família brasileira, inclusive para a nossa família. É isso aí. A música que ele vai é... Chama-se Sementinho. Puxa lá, mano. Lá na casa da fazenda onde eu vivia Numa manhã de garoa de céu numbrado Achei no chão do terreiro uma sementinha Pensei logo em plantar lá no chão molhado O tempo passou de prazer e amosidade Chegou como chega a noite ao cair da carne Venho morar na fazenda uma caboquinha Graciosa, bela e lega na cor da idade Iniciou-se o romance entre eu e ela Na sombra aconchegante de uma paneira Dei a ela uma rosa com muita esperança E colhe de um galinho daquela roceira Marcamos o casamento pra o fim do ano Pra mim só existia ela e pra ela só eu Voltou mais de uma semana pra nós Ei, Guilho A minha flor prometida doente morreu Arranquei o pé de rosa na primavera E plantei na sepultura da minha amada E plantei na sepultura da minha amada Toda tarde eu molhava como pranto A roseira foi no chão e acabou em nada A chuva se foi embora e o sol ardente Matou a minha roseira e secou meu pranto Só não matou a saudade da caboquinha Onde eu perco a tua imagem em todo canto Por isto é que eu vivo longe da minha terra Seguindo a louca estrada da minha vida Procuro viver sorrindo mas no entanto Eu choro ao me recordar amada querida O destino como sempre é caprichoso É cheio de traição e de sonho novo Tal qual aquela roseira e a minha amada Eu penso em toque e canta envolvorenta aos todos Amada 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 Amada